Hoje é um joguinho de terror, a gente já trouxe uma... Não é uma sequência, né? É um jogo que veio antes desse. A gente já trouxe Deathwater, que era um jogo de observabilidade. Mas enfim, a gente já trouxe esse jogo, era aquele joguinho que você tinha que identificar o que tava de errado na tela, porém esse é diferente. Esse você tem que entrar no mapa, esse você tem que entrar lá no quarto pra tentar entender o que tá de errado. E pelo que eu entendi, você também tem que achar o fantasma. Então é uma mistura de Observation Dirty, com Phasmophobia, enfim. É uma mistura assim, e parece que o jogo é bom, hein, gente? O jogo vai ser lançado no dia 12 de julho, e o link pra vocês favoritarem tá aqui na descrição. Então dê uma passada lá, deixe favoritado o jogo, afinal vocês vão ver, o jogo é bom. Mano, você é o cara do Phasmophobia, é o cara que tem cabelo loiro, só que ele tá careca aqui. Eu sou? É? Rapaz, você também é. Mas você tá ligado qual é, né? É aquele cabelo loiro lá. Não. Não. Olha que bonitinho, ó. Olha eu aqui, rapazada, pra quem não me viu eu sou assim, ó. É, ó, ele é igualzinho. Eu faço até maquiagem às vezes. Exato, é antes e depois do cosplay, rapazada. Faz a comparativa aí, ó. Igualzinho, mano, igualzinho. Como que eu faço? Ah, tem como trocar aqui. Olha, agora eu sou barbudo. Eu ia trocar essa foto com um bagulho, que bom que eu não tô aqui. Olha, eu sou a Megan Fox. Peraí, é roxo o cabelo? Pega, pega. É roxo. É roxo. Não, pode tá em fora, escolhe outro, daí sou eu. Ah, recalcado do caralho. Pronto, aqui, ó. Qual foi? Ah, meu irmão, eu vou ficar com careca. Careca, pô. Tá mais próximo da realidade. É, é mais próximo da realidade, esse daí. Mais próximo da realidade, mano. Tá, vamos ver aqui o que tem. Você tá comprando, Ju, o que você tá comprando? Eu não tô comprando nada, mulher, tá doida? Ué, tava mil reais aqui e de repente ficou quinhentos? Como assim? É, tu que anda meio... Não! Ah, eu tô com cabelo, né? Tem que deixar em dia. Ah, meu Deus, você gastou quinhentos reais em gel e nem tem cabelo. A questão não é essa. A questão é que eu não usei pra passar no cabelo. Pera, tem que... Ah, meu Deus, cara, tá do meu lado, cara. Meu Deus, tu tá grávida? Que isso, eu tô grávida? Sei lá, eu sou o banco, mano. Eita. Ah. O que é isso? Ah, alguma coisa quebrou aqui. Ó, tem uma porta aqui, dá pra abrir a porta. As coisas tão meio bagunçada. Ó, tem um osso aqui também. Será que... Ah, é o da... Cadê você? Ah, aqui. Dá pra acender essas duas? É, acredito que não. Dá? Dá? Tá. Ah, ok. Dá pra acender aqui por fora. Que legal. Oi, minha filha vai ligar só... Ai, não faz isso comigo. Oi, o que? Aqui, o capeta. Ai, o que é isso? Ai, meu Deus. É... Eita, fechou aquela porta? Ai, olha lá. Não tem como a gente ir embora. Eu acho que eu deixei cair a lanterna. Ó, tem umas mãos paradas aqui. Eu enfiai um tranco. Meu Deus! Meu Deus! Alguém passou por uma coisa! Cadê Amy? Cadê Amy? Cadê Amy? Ele vai ligar pra casa. Eu me morri? Nossa, ele tá aparecendo... Ele comeu? Ele comeu, eu acho. Comeu. Ai, fechou. Puta que pariu, corre. Vou lá. Corre, corre. Ai, minha vai, né? Ai, meu Deus. O bicho vem até aí. Tira foto dele e dá um... Opa! Desbrado! Mas ele já morreu? Não, não. Ninguém morreu. Eu morri, mas ele não. Esse daí acho que dá pra... Meu Deus! Ai, ai! Vê se você consegue abrir a porta. Acho que agora já abriu. Deixa eu encoxar esse véio. Não! Puta que pariu! Não é vento. Ih, fechou a porta de novo? Você, todo caralho. Meu Deus, o cara tá mais rápido. Ah, que pariu. Eu escutei um suma, meu irmão. Caralho, o bicho tá correndo. Ai, podia ter mais sangue. Ai, papai. O Ademir morreu. Acho que ele teve ataque cardíaco. O Ademir, como que eu inicio o ritual muito louco? Valéria, mandei que tá certo. Então, se a gente trocar pela C e... É. É, é uma boneca. Tem boneca? Você achou boneca? Tem que olhar na estante. É, talvez a boneca esteja, tipo... No, mamã. Tchau. Tchau. Olha, eu acho que dá pra fazer um ritual sem o boneco no meio, só não é 100% de certeza que vai dar certo. Era isso que tava escrito, porque a gente achou todos os objetos, menos o... o bagulho. Só acender essa bosta? É, acende aí, vê se vai. Eita, pô. Você não consegue abrir? Será que tem que acender mais uma vela? Acende mais uma vela. Cuidado, só... Não dá mais? Não consigo. Ah, vai pro carro e vai embora, fazer o quê? Ouça, bicho. É. O bicho quer ficar, deixa ele aí. Tem gente pra falar o contrário, não é mesmo? Seu pau no cu.